Olá turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de português. A Tia Adriana vai iniciar essa aula com a correção dos últimos exercícios deixados para vocês. Estamos então na página 67. Vamos lá? O exercício 1 era para vocês numerarem os fatos de acordo com a ordem que aconteceram. Então vamos verificar se o seu está igual da Tia Adriana? Então olha lá, o primeiro quadrinho, olha lá, ele é de número 3. Uma velha aparece com um balde com água achando que havia um incêndio. O próximo é o quadrinho de número 1. A garota e sua avó saem para pescar. O próximo vai ser o número 7. O anzol sai do nariz de sua avó e fisga o nariz do veterinário. O próximo será o quadrinho de número 2. O anzol da vara de pescar fisga o nariz de sua avó. Já o próximo será o número 6. Sua avó avança no veterinário e lhe morde o nariz. Já o outro de baixo será o quadrinho de número 4. Sua avó entra no picadeiro da ípica, arrastando a vara de pescar. E o último quadrinho será o quadrinho de número 5. A cabeça do cavaleiro fica presa dentro de um balde. Tudo bem até aqui? Os seus estão igual da Tia Adriana? Que bom! Já faz um certinho aí para a tia. Agora o B. Nós temos que copiar os fatos organizados na ordem correta. Então olha lá como ficou. Número 1. A garota e sua avó saem para pescar. 2. O anzol da vara de pescar fisga o nariz de sua avó. 3. Uma velha aparece com um balde com água, achando que havia um incêndio. 4. Sua avó entra no picadeiro da ípica, arrastando a vara de pescar. 5. A cabeça do cavaleiro fica presa dentro de um balde. 6. Sua avó avança no veterinário e lhe morde o nariz. E 7. O anzol sai do nariz de sua avó e fisga o nariz do veterinário. Muito bem! Finalizamos aí o exercício 1. Virando a página, o exercício 2. Era para vocês recontarem um trecho do texto Sua avó, meu bacê, que vocês mais gostaram. Não tem como a tia Adriana corrigir, porque é um reconto pessoal. Cada um vai recontar aquele que mais gostou. O trechinho que mais gostou, não é mesmo? E por fim, no exercício 3, vocês precisavam retirar do parágrafo 17 Palavrinhas com acento circunflexo e palavrinhas com acento agudo. Então vamos lá! Palavrinhas com acento circunflexo. Você, escândalo, incêndio. Palavrinhas com acento agudo. A tia Adriana colocou aqui até mais que 3, tá? Só histórias, trás, avó e água. Tudo bem até aqui, galerinha? Nesse momento, nós vamos então para a nossa apostila. Vamos lá? Galerinha, estamos então na página 62. Temos aí a atividade 1 para ser feita. Só que nós faremos essa atividade aí de maneira adaptada. Por que, tia Adriana? Porque, na verdade, nós precisaríamos aí, né? Vocês precisariam contar com a ajuda dos colegas. Como vocês não estão em sala de aula, nós teremos como participação aí dessa atividade a família de vocês. Olha que delícia! Tenho certeza que vai ser um momento muito prazeroso para vocês participarem aí juntos dessa atividade. Bom? Então olha lá o que vocês terão que fazer. Vocês terão que recontar a história, sua avó, meu bacê, para os membros aí da sua família. Então, você vai colocar a sua cozinha aí da sua casa, mamãe, papai, irmão, irmã, todo mundo sentadinho aí pra tia ouvir, tá? Porque você vai contar essa história oralmente pra eles. Olha que delícia! Então, a família de vocês serão aí o seu público. Olha que gostoso, tá bom? Só que, para contar, vocês terão que seguir aí alguns critérios. Quais são eles? Você terá que contar porque lembrar, não pode inventar fatos, tá bom? Você terá que falar de modo que todos possam ouvir. Vocês têm que falar aí de clareza, tá bom? De forma que todos ouçam aí nitidamente o que você está contando. Vocês terão que evitar, né? Repetir a todo momento. E daí? Então, tipo assim, esqueçam aí essas expressões, hein? E por fim, você pode acrescentar ao seu relato gestos e expressões do rosto, expressões faciais. Olha que bacana! Que combinem com o que você está contando naquele momento. Olha que delícia! Então, essa é a atividade de vocês, hein? Coloca todo mundo sentadinho aqui no sofá, que é hora de história. Pessoal, estamos agora na página 63. Faremos um estudo da língua agora. Olha que bacana! Faremos nessa página aí atividades envolvendo acentuação. Vocês já viram um pouquinho sobre sinais gráficos, não é mesmo? Só que para vocês entenderem melhor, a Xobriana separou um trecho. Lá do texto, né? Sua avó, meu, você, sem acento. Propositalmente. Olha lá! Vocês vão perceber, né? De acordo com a leitura, que esse trecho não tem acento nenhum. Então, nós vamos ver para ver aí a importância, a diferença que esse tipo de sinais gráficos causam aí nas palavrinhas e na consequente leitura de cada uma delas. Vamos lá? O escandalo foi tamanho que apareceu uma velha com um balde da rua, perguntando onde era o incendio. Suave, suave, corria na frente, uivando eu atrás. Gente, olha isso! Está tudo errado, não está mesmo? Sim, porque na verdade, eu quero falar para vocês. Esse trecho foi escrito aqui, né? Por nós, professores, sem acentuação. Para vocês perceberem a diferença que eles fazem, tá bom? Então, agora, como vocês já sabem aí, o uso aí da acentuação, nós vamos colocar os acentos em seus devidos lugares. Então, logo lá no início, nós temos a palavra escândalo. Quando nós não colocamos o acento circunflexo na palavra escândalo, ela se torna escandalo. Então, olha lá, escândalo, nós sabemos que é acento circunflexo lá na sílaba cã. Escândalo. Tudo bem até aqui? Muito bem! Então, já melhor que essa frase, hein? O escândalo foi tamanho que apareceu uma velha com um balde da rua. Nossa, a gente sabe que a água tem acento, não é mesmo? Agora, então, se torna, olha lá, um balde d'água. Agora sim, é a água que nós conhecemos, não é mesmo? Perguntando onde era o incendio. Opa! Incêndio, eu sei também que tem acento circunflexo lá na sílaba cã. Olha lá, incêndio. Agora sim nós temos a palavra incêndio, não é mesmo? E por fim, olha lá, sua avó, sua avó, muito bem. Só que nesse momento, olha lá, eu tenho o acento agudo, olha lá, sua avó, tudo bem? Corria na frente. O ivando, eu atrás. Eu atrás? Não, eu atrás. Novamente, a utilização do acento agudo. Tudo bem até aqui? Viram a importância da acentuação? Pois bem, tia Adriana, convido a vocês agora a acompanharem a leitura da etapa página 63. Vamos lá? Os sinais gráficos mudam o modo de pronunciar as palavras. Dois desses sinais são o acento agudo e o acento circunflexo. Como é que a gente acabou de ver aí por trás, não é mesmo? Veja, acento agudo, como é vovó, picolé, acento circunflexo, como é vovô, crochê. Outro sinal gráfico é o tio, que indica a nasalização. Olha lá, parece que o nosso foco, o foco da nossa boquinha, sai pela boca. Olha lá, como é roman, anões, não é mesmo? Há também a cedilha, que dá a outra C, o som de S, não é mesmo? Olha lá, como é açaí, coçar, açúcar, não é mesmo? Nós temos, inclusive, um põe o link aí para ver os artigos sobre esse assunto. Acompanhe aí com a tia Adriana. Nas letras, o acento não serve para sentar, ao contrário, fica lá em cima, coroando a letra, fazendo a diferença. A não ser que seja a cedilha, que transforma o C em S, bem no meio do açude. O agulho é a agulha, cobrindo o som, abrindo a vogal. O circunflexo é o circunaspecto, um chapéu lá no teto, bem em cima de você. E o tio, até parece o bigode do meu tio, tião. Nas a um do ar e o ovo, mas as outras não. Olha que poeminha bacana. Esse poeminha é um trecho aí, né? Do poema em palavras de Guto Lins. Que bacana, né? O poeminha dele, ele retratou aí, né? Que nós usamos aí o sinal agudo, né? Usamos também o circunflexo. E usamos o tio. Olha que bacana, não é mesmo? Virando a página, galerinha. Estamos agora na página 64. A tia Adriana tem aí algumas perguntinhas para fazer com vocês. Tá bom? Eu vou ler daqui e vou contar também com a ajuda da tia Aparecela. Vou perguntar, vou dar um tempinho para você e a tia Aparecela vai me ajudar. É isso, Aparecela? Isso mesmo, turminha. Epa, legal. Então, vamos lá. Galerinha, olha lá. Número 1, na segunda estrofa. Olha lá. Letrinha A. De acordo com o poeminha que a tia Adriana acabou de ler, hein? O acento fica lá em cima. Onde, hein, gente? E aí, tia Aparecela, onde é que fica com esse acento? Esse acento fica em cima de uma vogal. Muito bem. Já na letrinha B, eu tenho o seguinte. Por que é ousada a palavra coroando? Você sabe? E aí, tia? Porque o acento fica sobre a vogal. Assim como a coroa fica sobre a cabeça. Olha que bacana. E por fim, por que esse acento faz tanta diferença, hein, galera? E aí, tia Maria Sérgio? Gente, esse acento faz tanta diferença, sim, porque esse acento dá à vogal um timbre fechado. Se for circunflexo, como na palavra você, o som é fechado, né? Ou um timbre aberto, se for agudo, como em célebre. Muito bem. Olha que bacana. Exercício 2. Quanto a terceira estrofe, explique essa afirmação. A cedilha transforma o C em S bem no meio do açude. O que será isso? Você sabe, tia Maria Sérgio? O cedilha é um sinal gráfico que atribui à palavra açude o som de S. Como em sapo, osso. Sem o cedilha, teríamos que ler acude. Muito bem. Questão 3. Na quarta estrofe, por que o acento agudo é agulha? E aí, tia? Por que o acento agudo tem o formato parecido com o de uma agulha? Que bacana, tanto que vocês têm uma listração aí. Olha aí, nós temos uma letrinha, né, E. Sem o acento, ele é E, mas com o acento, ele se torna É. É, olha lá, som aberto, É. Quarto, na quinta estrofe, olha lá, nós temos aí a palavra você. Letrinha A, o que significa circunspecto? Você já tinha ouvido essa palavra? Não? Tia Maria Sérgio vai falar então agora. Gente, circunspecto significa sério. Muito bem. E B, explique o verso, um chapéu bem em cima de você. E aí, Tia Maria Sérgio? O acento circunflexo tem o formato parecido com o de um chapéuzinho, né, gente? E fica acima da letra E, da palavra você. Tanto é que, nesse caso, o som é fechado com a letrinha E, você. Tudo bem? E, por fim, exercício 5, na sexta estrofe, o que significa nasalar o A e o O? Vocês sabem o que é nasalar o A e o O? Tia Maria Sérgio, eu passo para você. Nasalar o A e o O significa dar a essas duas vogais um som nasal, como em maçã, anões. Parece que esse somzinho, né, maçã, né, anões, acabam saindo, olha, pelo nosso nariz. Muito bem. E, por fim, explique a frase destacada nesses versos. E o tio até parece o bigode do meu tio Tião, nasalando o A e o O, mas as outras não. E aí, Tia Maria Sérgio? Explicando essa frase, gente, o tio recai apenas sobre as vogais A e O, e não sobre as letras E, I e U, tá bom? Olha que bacana, gostei. Obrigada. Muito obrigada, Tia Maria Sérgio. Imagina. Olha lá, galerinha, que aula gostosa, que aula interativa nós tivemos aí sobre acentuação, sobre os sinais gráficos. Não é mesmo? Para finalizar a nossa aula, vamos olhar. A Tia Adriana, a gente vai dar sério, deixa pra vocês um exercício show aí pra casa. Olha que delícia. Vocês terão que recortar e colar palavrinhas com acentos agudos e circunflexos. Olha que bacana. Pega a revistinha aí, pega o jornal PL. Se não tiver, pode até escrever, tá bom? Recorta, cola lá no caderno de português. Tudo bem, galerinha? Um forte abraço e até a próxima aula.